Olha, 182 mano, olha ele Vamos, multiplica de novo, ai Tô forrando só na bete mano, só na bete eu tô forrando Vamos Nossa, ele tem que forrar agora, ave maria Quase pagou o bônus E aí Daniel, fala Renan, que jogo é esse? É Majestick E aí Alexandre, tá mandado mano, quer dar uma balançada E aí Gabriel, salvezão, sejam bem-vindos aí galera que tá na live pela primeira vez mano Forramos o mundo aqui agora 230 Esse jogo tá pagando muito Uh Vamos rapaziada, deixa o likezão aí mano Eita, boba serena, mil agora Nossa, já equiparei já 300 contas aqui velho Nem pagou o bônus ainda Nem pagou o bônus ainda mano Galera, cashback aí pras 10 primeiras pessoas, tá? As 10 primeiras pessoas aí mano, vai ganhar um cashback insano Dezão Metade da banca mano Só se cadastrar pelo meu link e mandar o print no whatsapp ou no instagram mano Só bora, deixa o dedão no like aí mano Beleza não, fica tranquilo pai Assim que eu terminar a live eu já Confiro lá pai E já mando pra você dezão irmão Fica peixe meu querido Vai dar certo Vai dar certo Cinderela Deixa o dedão no like aí rapaziada Vamos que vamos Vamos só pro papada E visão papada Tamo junto é nóis meu parceiro Aquelas crocâncias Será que não vai pagar o bônus mano? Hum, tá recuperando Eita Tá tendo que pagar mano Senão vou levar outro fuma aqui Nossa senhora Ave Maria Essa bete tá meio insana viu véi E aí João Paulo Eu vou lá Tyler Eu vou lá Mas eu tô achando que eu vou levar um fumo lá mano Tô com medo de ir lá Vai no jungle É nóis Gabriel Tamo junto Galera quem tá na live pela primeira vez aí Deixa o dedão no like mano Se puder compartilhar também Vai fortalecer É agora ou nunca A forrada mano É agora a forrada Agora é a hora da forrada ou da fumada O que é que vai ser Vai ser forrada ou vai ser fumada Vamos ver agora Vamos Vezes 5 agora Nossa vamos Dá pra pagar mais vezes 5 Vamos Ai no jungle Vou sim mano No jungle eu levei uma fumada mais cedo né véi Se eu não me engano Ai cara Se ele não pagar agora Fudeu Se ele não pagar agora Fufu mano Me ajuda com o dinheiro do Pix Calma aí mano O papo é esse Manda 20 pra mim Que eu te mando 10 irmão Vamo que vamo pai Negócio fechado Aqui eu levei um fumo da gota Ave Maria mano Que isso Ele recuperou o dinheiro todinho Era pra eu ter fugido Que isso família E aí Darlan Bora Salvezão mano Tamo junto Vazei Devei um fumo no final Velho Deixa eu ver aqui Onde é que eu vou Eu tô com medo de ir na cauda Vamos O pior que eu já fui lá Hoje E eu acho que eu vou levar um fumo Tô achando que eu vou levar um fumo Quanto a live você faz no dia Tô fazendo 3 mano Vou fazer 3 Bônus de 200 aí galera Vamo ver o que é que vai dar Vai no tigre Eu vou mesmo Sweet bonanza Bonanza tenha medo mano De ir nesse jogo Esse jogo aqui é fumo demais Entrei com 200 Caralho Se pagar pelo menos a metade aí mano Pra fortalecer a igreja Deus o livre Tô fugido aqui mano Tá pagando é nada mano Essa cal torta Dureza 200 conto Pra Não Vou nunca mais na pp mano Vou nunca mais na pp filho Deixa eu ir nessas cal aqui rapaziada Que essas daí Tá vindo daí Tá embaçada Vem Vamos Mano Vamos tentar forrar aqui Esse Tiger Se ele vai querer Mercado Forrei lá Hoje Eu também forrei Eu acho que aqui Ele vai pagar alguma coisinha Se esse cara Se esse tigrão me pagar Alguma coisinha Vai ser GG Vem Quase que ele me paga já Opa A cartinha é boa mano A cartinha é boa Vamos ver se completa Ai Vamos Completou velho A cartinha é boa Vamos rapaziada Trevo 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 Vai no Tiger Ué Mas eu tô no Tiger Mano Como assim Ele tem que soltar a boa mano Ele tem que soltar a cartinha boa Solta Solta Ave Maria Vamos 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 Ameaçou o Bando de novo Ele não pagou Galera Manda Trevo Valeu Erick Meu Deus Até no domingo Você não tem o que fazer mesmo Tô ganhando dinheiro aqui No domingão Filho E eu sei lá Até a boa noite Fala Rodrigo Tão de bonanza Coloca 15 Não mano Vai dar não Colocar 15 aqui Levar fumo Opa Tô com medo de levar um fumo Insano Vamos Ele fortaleceu aqui 150 Eu quero só que ele pague o bônus E eu quero só que ele pague o bônus Quando ele pagar o bônus Eu ralo E aí